O que é que vai? Isso! 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 Faz o track, faz o track, faz o track! Entra e faz o track, faz o track! Se libertem, vai naquela reverse tag! Se ele perter, vai dar um reverse tag. O joelho já entrou, hein? Boa! Vai tirando o pé, vai tirando o pé. Vai tirando o pé. É isso aí. Boa! 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 E aí, vai fazer o shake, vai fazer o shake. Vai fazer o shake com a friend, hein? Vai fazer o shake com a friend. 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 Obrigado. 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 De cima. Pesaram agora, vem do chão. Boa. Pesaram, pesaram. Aí, deixe quadranilário agora do chão aí, traz quadranilha para baixo. Traz quadranilha para baixo. Traz quadranilha para baixo. Boa. Não deixa eu subir mais a bunda aí. Não deixa eu subir mais a bunda. Melhor a pegada do lado direito. Melhor a pegada. Melhor a pegada. Fica do puxão. Melhor a pegada. Usa a cabeça. Usa a cabeça. Vamos lá. A cabeça, a cabeça, a cabeça. O que é isso? 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 O que é isso?